Pub Fiction é um dos filmes mais influentes da história do cinema. E a gente tá aqui pra falar de Pub Fiction. Hoje a gente vai falar de Pub Fiction, mas em três partes. Vai começar aqui no canal do Rabugento, vai lá pro Amigos do Fórum e termina na República Pop. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Tarantino, o diretor Tarantino, quem é esse homem? O que o Tarantino influenciou, como o Tarantino conseguiu criar uma nova linguagem no cinema, como ele conseguiu desenvolver uma coisa de fã. Como ele deixou a marca dele, né? Deixou a marca. Pra você saber que tem um monte de cinematográfico, você tem milhões de diretores aí, milhões de filmes, mas ter alguém que consegue subir a um altar e se tornar um cara foda é Tarantino. Então a gente vai... E Tarantino é gente como a gente. Tarantino é um cara, gente boa. Não, e é bom a gente falar sobre o Tarantino porque agora, dia 19, o Pub Fiction volta nos cinemas. Se você nunca teve a oportunidade de conferir um filme do Tarantino no cinema, ainda mais um filme que é a Pub Fiction, que é um dos filmes mais influentes dos últimos... Não, você falou que você nunca teve a oportunidade. Na verdade, as pessoas têm a oportunidade, Os Oito Adiados... Ah, sim, esse é claro. Nesse sentido, eles viram, mas assistia a Pub Fiction no cinema, a grande obra pra mim, a Pub Fiction é o melhor filme do Tarantino, dificilmente ele vai bater esse filme tão foda que ele é e é um filme que precisa ser visto no cinema. Eu vi quando estreou, eu vi quando saiu há uns tempos atrás e não vou perder dessa vez porque é foda, cara, cinema é foda. Então, pra gente começar, Pub Fiction, eu já tinha escrito um texto que até saiu no canal do Amigos do Fórum que eu digo que Pub Fiction é a bomba atômica do cinema. Por que é a bomba atômica do cinema? Porque causou estrago, influenciou, fez muitas referências, criou um estilo novo de cinema. Eu acho que pouca gente nos últimos tempos conseguiu ser tão influente quanto o Quentin Tarantino. Ele pega influências, mastiga, faz aquela maçaroca e todo mundo quer fazer a mesma coisa. É engraçado que o Tarantino, quando ele faz esse tipo de referência, não é simplesmente pegar um filme lá da década de 60 e colocar no filme dele. Ele mescla um conjunto de referências. Ele vai buscar um filme lá, um filme sueco, e vai pegar uma trilha sonora de um faroeste e vai juntar uma cena dele. Ele consegue, mesmo referenciando tantas obras, ser original e fornecer um produto original. É isso que é o foda do Tarantino. Exatamente, né? Ele mesmo fala que ele rouba muito de outros filmes, né? As palavras dele. Então, assim, ele faz isso, mas ele não faz aquele que você vê um famoso Ctrl-C, Ctrl-V de um filme pro outro. Ele consegue criar algo totalmente novo, com a cara dele, com o estilo próprio dele, que se tornou a marca registrada, né? Hoje, você pode ver, ele não lançou tantos filmes assim, né? Ele tá no... Oitavo. Podemos dizer que o Oito Odiantes é o oitavo filme dele. E é alguém que ficou marcado e vai continuar marcado pra todos sempre aí no seu filme. Ele, infelizmente, disse que só vai fazer mais dois filmes, né? Até o décimo filme. Ele disse que são dez filmes. Ele disse que são dez filmes. Ele disse que ele queria ser conhecido como um diretor de Westerns. E aí, pra ele, antigamente, você precisava de dez filmes pra ser um diretor de Westerns. Hoje em dia, três. Já faz ali o papel. Então, eu imagino que nesses últimos dois filmes dele, se realmente ele só fizer mais dois, um deles é Westerns. Ah, com certeza. Você acaba puxando que você teve Jungle e você teve o Oito Odiantes, assim, dois seguidos já, com a temática bastante Western. Você tinha que o Bill também bater no muito Western, né? Então, assim, ele tá cada vez mais aprimorando. Você vai vendo que é como essa espada aqui da Beatrix Kids aqui na frente, que ela vai se tornando mais afiada. O Tarantino gosta tanto de Westerns que todos os filmes dele têm o Maxon Stand-Up. É Stand-Up? Não. É Stand-Up, que ficam os três caras, cada um apontando uma arma pro outro. Em todos os filmes dele, todos, ele coloca essas, pelo menos, três pessoas apontando uma arma pro outro. E mais uma coisa assim, por exemplo, a gente tá falando de um cara que vai buscar, então, referências no Western, ele vai fazer esses filmes de mafia e tal. Só que pra um cara conseguir fazer tanta coisa assim, ele tem que assistir muito filme. E é uma característica muito forte do Tarantino, que ele é um cara com bagagem. Ele não é um cara que foi lá e fez faculdade, aprendeu a sentimar. Não, é o contrário. E foi lá e as minúcias e aquilo, como que foi. Não, ele é um cara que simplesmente assistiu a muitos filmes. E com tanto filme em mente, com tanta bagagem, ele vai lá e faz o... E começa a produzir os seus próprios filmes. Isso é muito caralho. É que você acaba se sentindo muito próximo ao Tarantino, porque é quase... Você pode se sentir igual a ele, pelo fato de que ele é um fanboy nessa indústria do cinema. Total, total. Ele é um cara que desde criança veio de um... O Tony... O Tony... Tarantino, pai dele. Sim, o pai dele, Tony Tarantino, já era ator. Já era ator, então ele já veio de uma família que era um pai ator. Ele amava filme desde criança e ainda foi, trabalhou seis anos numa videolocadora de balconista. Assistiu a todos os filmes. Tudo que tinha, ele acabou assistindo. Então daí que se originou muitas coisas. Se originou a amizade com o Roger Alvarez, que é o co-roteirista de pop fiction. Então assim, cara, é um cara que ele veio do âmago que nem todos nós aqui, que amamos o cinema, amamos os filmes. E foi... Ele está alcançando lá o topo de ficar marcado para toda a eternidade como um diretor original. É, é um fanboy de cinema que se dedicou o suficiente para conseguir chegar onde ele chegou. É, tá bem. E com muito talento, claro. Tem talento, não é tão simples assim. Tem muita gente tentando aí, que não chega em lugar nenhum. Uma coisa que eu gosto de falar do Tarantino é que quando eu falo que ele, para mim, é o melhor diretor em atividade, eu tento dizer o seguinte, que além de ser bom, ele é pop. Porque eu acho que o cinema, a cultura pop, ela não pode ser só aquele nicho. Por exemplo, a gente vê o Festival de Canas. Então é o cinema como arte, que tem o público, um público... Não, é um filme que entra em cartaz e vai, todo mundo vai ver, todo mundo fica louco para ver um diretor autoral, né? E o Tarantino, eu percebo que ele é um cara que ele faz cinema arte, procura fazer, outro diado, o Pulp Fiction, que para mim serve o melhor filme dele. Mas ele é top, ele é o cara que atinge as massas, que a galera curte, que a galera gosta de ter camiseta, que a galera gosta de ter pôster, que a galera gosta de fazer tatuagem, que a galera gosta de homenagem. Tanto que o Pulp Fiction, ele é, na década de 90, e vou mais longe talvez, dos últimos 25 anos, é o filme mais importante do cinema, que todo mundo conhece, todo mundo tem aquela coisa assim de, ah, eu assisti Pulp Fiction, o filme é um clássico e tal. É um dos filmes mais importantes. E o Tarantino, não sei se vocês concordam com essa afirmação, porque eu falo que ele para mim é o melhor diretor de atividade justamente por isso. Bom cinema e foco. Eu fui criticado disso quando eu falei no final do ano dos Oito Odiados, que eu falei para mim ele é o diretor mais foda do mundo. Muita gente falou, ah, mas e o Scorsese? Eu acho ele mais foda que o Scorsese. Eu também, e eu gosto pra caralho. Sim, gosto muito do Scorsese, mas eu acho ele mais foda que o Scorsese. É que você tem o Scorsese, ele é um cara extremamente... Não, nisso que o Luigi falou, o Scorsese é estudioso, ele entende de cinema como ninguém no mundo. Exatamente isso. Mas não é um Tarantino que o cara se arrisca a criar uma coisa... Uma coisa nova, ele usa o Scorsese, faz cinema fino, faz cinema arrumadinho, papapá. O Tarantino pega uma pá, joga e vai pá na cabeça do espectador. E aí é essa aqui, cara, como todos os outros diretores, mas o Tarantino tem o diferencial que se ele fala que ele vai lançar um filme, cara, vira um alvoroço, todo mundo quer saber quando vai sair esse filme, quando que vai lançar, e ah, meu Deus, como que vai ser isso daí? Então assim, é um cara que se tornou essa renda, né, cara? Eu concordo muito de ser o melhor diretor atual que você tem nos cinemas, cara, você não tem nem como fugir disso. Alguém que saiu de onde ele saiu e se tornou o que é... Não, e ele é um cara completamente entusiasta do que ele faz, sabe? Você vê que é um cara que tem tesão no que ele tá fazendo, tipo, ele não tá lá sendo forçado pelo estúdio a fazer um filme... Não, ele já passou disso. É, ou tem tipo, ah, pô, um monte de produtor por trás, falando, não, você não pode fazer isso. Você vê que ele é um cara que ele tem tesão, ele faz o que ele gosta e ele é obcecado na arte dele. Que essa é uma coisa que eu gosto pra caramba, assim, tipo, de ver esses caras que são obcecados no que eles fazem e conseguem transportar pra tela todo esse amor. O Tarantino é um cara, assim, tipo, que vai lá e pega aquela câmera que foi usada na década de 60, pra fumar um... Fazia 30 anos que tava lá numa caixa. E ele pega 70 milímetros do caramba e vai fazer aquela Panavision, não sei o quê. Pra um cinema, ele separa um cinema. Um mundo, cara, e ele fica lá em ambientes pequenos com aquela câmera desse tamanho, aí você fala, pra que isso? Mas tem um porquê, existe um porquê, você assiste o filme, você entende. Então, eu gosto dessa obsessão do Tarantino em cinema, em arte. Sim, ele gosta do cinema. Aliás, a gente até vai falar disso do Pulp Fiction, que é um filme pra ser visto no cinema, não é um filme... Não tô dizendo que você não pode ver em casa, obviamente pode, mas no cinema é uma experiência completamente diferente. É uma oportunidade, cara, que você não pode perder. Então, assim, porque é o lance, como que foi, a gente citou, e tô adiado aqui, ele foi feito pra um tipo de cinema, ele não foi feito pra ver em casa. A mesma coisa de Pulp Fiction, cara. Ele é feito pra você assistir numa tela gigante, você tá lá... Todos os filmes do Tarantino, ele faz pro cinema, ele gosta do cinema físico. É uma apreciação à arte. Por exemplo, a gente vê muito filmes que... É um dos últimos diretores que ainda usa película, ele não vai ser digital. Exatamente, que ele é um cara concretamente que batalha por isso, ativista da película, que ele acha que o cinema na película é mais belo. Então, como existem filmes que os caras falam assim, pô, mas esse filme tem uns efeitos especiais 3D que você tem que ver só no cinema. Eu acho que quando fala de um filme do Tarantino, um Pulp Fiction, repetindo, é uma das... Pra mim, um filme mais importante das últimas duas décadas. Quando você vai assistir ele no cinema, você tá indo referenciar aquela obra no lugar que ela tem origem. Então, eu acho isso uma oportunidade de você falar assim, obrigado. Obrigado, Tarantas. E fica bem claro, não envelhece, cara. Não, pelo contrário. Você pode pegar esse filme, você pode pegar pro chão. Tem muitos filmes que você pode assistir que você pode ter lançado há 10 anos atrás e você já fala, nossa, o filme parece velho. Pulp Fiction, cara, eu, a gente, pra se adaptar melhor aqui ao vídeo, a gente foi lá, todo mundo assistiu, todo mundo reviu. E, cara, é perfeito esse filme ainda. Passou-se mais de 20 anos e ainda continua um filme extremamente atual. E a narrativa fantástica, que não tem nem o que falar da narrativa de Tarantino, né? Então, a gente vai continuar falando de Pulp Fiction agora no canal do Luíde, o Amigos do Fórum. Não se esqueça de se inscrever no canal Né de Rabugento, se inscrever no República Pop, se inscrever no Amigos do Fórum. Uma coisa que eu preciso falar que é muito importante, no dia 21, na terça-feira, a gente vai estar lá no cinema, no shopping Cidade de São Paulo, pra assistir Pulp Fiction na Telona, a gente quer convidar todo mundo pra ir. Nós temos 60 ingressos, que a gente vai... eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você pode ganhar esses ingressos. E vai lá, assiste com a gente, que vai ser muito foda ver Pulp Fiction no cinema. Eu sou fãzão desses clássicos cinemar aqui. Eu vou dizer que os últimos melhores filmes que eu assisti no cinema, Poderoso Chefão, o Tubarão... Cara, Tubarão foi o primeiro DVD que eu comprei na vida, eu assisti não sei quantas vezes. Quando eu vi pela primeira vez no cinema, é outra experiência. Imagina, se você nunca assistiu Pulp Fiction no cinema, cara, é outra experiência assistir Pulp Fiction no cinema. Então, continua nessa história, vamos lá pro canal do Luíde agora, clique aqui e entre no canal Amigos do Fórum. Clica na cara do Luíde e vai lá. Essa cara de bolacha aqui, ó. Vamos lá, pro próximo.